Esse é o DJ Vitorone, quero ver peitar o homem Respeito original, porque cópia já tem de monte Esse é o DJ Roca, de Osasco pro mundo, caralho É sequência de match, match, toma, toma Soca, soca, vai piranha, vai safado Eu te empurrando a piroca Eu te empurrando a piroca Abre as penhadas, vai piranha Meu cu, mexe, 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 mex Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma É que as piranha gostam caralho Aí piranha, entre becos e viela da favela Ele que tá barulhando tudo Sequência de mete, mete, toma, toma Soca, soca, vai piranha, vai safada Eu te empurrando a piroca Eu te empurrando a piroca Abro as pernas, vai piranha Precume se mete, 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 toma Soca, 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 vai piranha, vai safada Eu te empurrando a piroca Soca, 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 vai piranha, vai piranha Não pergunto, não pergunto, não pergunto Toma, 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 toma essa pilha da puta Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma É que o Gaspiranha gosta caralho Aí piranha, entre becos e viela da favela Ele que tá barulhando tudo